Quem passou pela reitoria durante a semana do servidor pode conferir mais uma amostra de arte do espaço alternativo. O projeto Arte Além do Ofício existe há mais de 10 anos e reúne servidoras aposentadas e na ativa que praticam o artesanato. Além de ser um espaço de integração e descontração, também é uma oportunidade para expor os trabalhos produzidos. Quem quiser adquirir alguma das obras ou os servidores que quiserem participar do projeto podem contatar a Cassiana pelo fone 3220 8134 e pelo e-mail cqvs.ufsm.com.